A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. É, vai começar o melhor do funk. É, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. É, vai começar o melhor do funk. É, vai começar o melhor do funk. Oi, meu nome é o melhor do funk. É, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. A partir de agora, vai começar o melhor do funk. Vem de bunda, vem de big, big bunda Vem, vem, vem de bunda em chão Vai tomar piroca, mas vai tomar piroca Justine, só tem uma maneira de tu chamar as cadela Vai, hop em techeca, hop em techeca Só tem uma maneira de tu chamar as cadela Vai, hop em techeca, hop em techeca Aprende, Justine Emicila, nevermind, yeah O R7, nevermind, yeah É J. Renin, é DJ William Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Da noite é uma criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Já pode ficar pelada Não repara Que a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Da noite é uma criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Sabe qual tu? Falta uma catuaba de verdade Vai embrazando Como é que eu vou falar da catuaba se eu não soube DJ Jorge e eu sou teu fã E solta de solta de rã Vai! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Oh 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 Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais me ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais me ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais me ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Que solta, desmota, desmota Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Parabéns Mas preciso de você DJ Renin e DJ Williams Os DJs que abalam geral Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então sarra O povo são O povo são Então sarra Então sarra a bunda no chão A bunda no chão Então sarra, então sarra O povozão, o povozão A bunda no chão